Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Antes de tudo, um Feliz Natal pra você, pra toda a sua família, seus entes queridos, né? Galera, muito obrigado por terem feito parte desse canal esse ano. Estamos chegando ao final do ano. E é um prazer enorme poder estar aqui com saúde, com alegria, junto de vocês, pra poder desejar, né? A sua casa, um Natal próspero. Deus no coração, amor, din-din no bolso, muita saúde, galera. É o que não só eu, mas todos nós aqui do GamerLiuGames desejamos pra você que está assistindo esse vídeo, tá bom? Galera, é o seguinte, vocês têm comentado bastante nos últimos vídeos de farm, né? Pô, Calil, testa o farm das conchas. Testa o farm das conchas. Testa o farm das conchas. E é o seguinte, mano. Eu vou testar esse farm na versão 4.0 Next Gen, pra ver como ele está se comportando, se está funcionando, se ainda, né, dá uma boa grana, se vale a pena, né? Porque o melhor farm continua sendo o das espadas de Kaer Morhen. E embora ela não funcione no Next Gen, no PlayStation 5, acho que no Series também não está funcionando, tem uma gambiarrinha que dá pra fazer e eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Então ele continua sendo o melhor. Mas pra quem está começando, pra quem acabou de chegar em Skellig, né? Pô, talvez seja legal fazer o das conchas. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Conta com o seu like desde o início. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema. Se não for inscrito, se inscreva. E caso queira se tornar um membro do canal, cara, estamos aqui te esperando no nosso grupo exclusivo, tá? Entre outros benefícios que você tem também, sem contar que você ajuda o Liu na linha de frente. Obrigado por tudo. Bora pro vídeo. Então vamos lá, meus lindão, ó. Eu tô aqui em Skellig, né? Nas Ilhas Skellig. Se você não chegou aqui ainda, fique tranquilo. Vai jogando as missões de história. Aqui nas primeiras horas vai aparecer lá uma missão pra você de nome Destino Skellig. Mano, na hora que ela aparecer, vá fazer que ela vai te jogar pra esse lugar, beleza? Bem aqui em Skellig, nesse lugar aqui, ó, tá vendo, ó? Próximo ao ponto de viagem por nome Encruzilhada. Ó, nós temos uma prainha ali, ó, com vários barcos, naufragados e tal. Tá vendo aí, ó? Beleza? Ó, e é onde eu estou aqui, ó. Estou em Skellig, exatamente nesse ponto onde a gente tem algumas coisinhas afundadas ali, zoadas. Vamos dar uma pilhada em umas coisinhas aqui e tal. Depois você dá até uma fuçada. Velho, tem coisa boa, ó. Geralmente esses baús... É, geralmente esses baús tem alguma coisa legal, ó. Mas o que eu quero não tá aqui. A nossa meta, o nosso foco é ali, ó. Onde tem aquelas sereias voando. Tão vendo? Bom, primeira coisa, obviamente, tem que detonar essas sereias. Porque elas vão encher o saco. Então, vamos lá. Cadê? 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 Aí, ó. Derruba ela. Pô, foi pra água. Aí, não. Tá, uma já foi, hein. Sem vergonha. Vai lá, Liu. Vai, jogo. Ó essa ideia, mano. Meu boneco não andava. Pronto. Foi. Nossa, que feiura. É. Vem cá. Vem cá, Baguifei. Pronto, 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 pronto. Galera, o que acontece, ó. Aqui em cima... Tá vendo aqui? É esse o ninho que nós precisamos. Detona ele, fica pra trás, pra não ser atingido. Beleza, vamos lá. Mano, tem mais, velho. Que desgraça. Pronto. Ó, aí é o seguinte. Na hora de pilhar, nós temos vários itens, tá? De monstro e tal. Mas o que a gente tá atrás é da concha do mar. Tá vendo? Cara, você pode deixar um item apenas aqui. Não importa qual, beleza? Mas deixe um item só. Eu vou pegar as cordas vocais, a concha, o dente, o cristal, o sangue de monstro. Eu vou deixar aqui o glifo, beleza? Depois é só vir pra cá, um pouquinho. Nem precisa estar muito distante, não, tá? E vamos lá meditar. Alguns falam que é uma hora e tal, mas eu sempre medito cinco dias. Uma hora não, perdão. Um dia, né? Eu sempre medito cinco dias. Mas você pode testar aí, tá? Não tem problema nenhum. Ah, Calil, eu testei com dois dias, funcionou. De boa. Cinco dias é certeza, tá bom? E se você for fazer isso, né? Tenha Alcoeste, porque cada vez que você faz isso, você gasta. Mano, essa música. Ó, quando chega algum inimigo, tá vendo ali embaixo, ó? Eles atrapalham a sua meditação, tá vendo? Ó, dropou ali alguns afogadores. Eu fui quatro dias, vai. Vamos ver se quatro dias dá? Ó, quatro dias já dá, beleza? Quatro dias dá. Então, vamos lá. Pegar tudo aqui de novo. Lembrando que o nosso foco é as conchas. Quatro dias já dá. Então, vamos lá. Essa música é maravilhosa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, nem sei se eu já fui quatro, mas vamos dar uma olhada, vai. Ó, tá aí de novo, tá? Então, assim, o farm da concha tá funcionando. Calil, mas pra que essa concha? O que eu vou fazer com isso, galera? Galera, a concha em si é inútil, tá? O que você vai fazer é desmontar essa concha nos ferreiros, porque elas vão dropar pérolas. E é este o item valioso pra você vender e farmar dinheiro a rodo, beleza? Então, bora lá. Vamos dar uma olhada agora o quanto a gente consegue por cada uma. Galera, existem vários comerciantes, tal, pra você poder vender isso, tá? Eu vou testar primeiramente aqui no dono de loja, tá bom, ó? Que fica aqui em Novigrad, beleza? Bem nessa praça do Hierarca. Vamos ver o quanto ele paga por essas pérolas. Vamos lá. Vocês viram lá que é rapidinho, né? O farm é absurdo. Dá pra você farmar conchas, tipo arrodo, né? Mas, beleza. Vamos lá primeiro nesse dono de loja aqui. Vamos lá. Desmontar, beleza? É aqui que vocês têm que ir. Eu passei por uma concha ali já. Mas só um minutinho. Tá. Eu tô achando estranho porque a gente pegou, no mínimo, ali umas duas, três conchas, não foi? E aqui só apareceu um. Aqui, ó. Perdão. Desculpa, galera. Desculpa. Tá aqui, ó. Concha do Mar. Beleza? Ele vai dropar pérolas negras. Então, vamos lá. Vamos desmontar. Desmontar as três que a gente pegou. Beleza? Agora, vamos aqui na loja e ver quanto que esse cara paga por elas. Ó, três pérolas, esse cara me paga 342. Beleza? Ele paga 114 em cada uma. Vamos ver em outros lugares. Ó, agora a gente tá ainda em Velen, mas no armeiro que fica ali dentro do puleiro do corvo. Tá bom? Daquela missão famosa e tal. Vamos lá. Ó, aqui esse cara paga menos ainda. Ele paga 55, cara. Então, continua sendo mais interessante ainda aquele da Praça Hierárquica. Vamos dar uma olhada aqui no vizinho dele. Ó, o vizinho dele aqui, ó. Vamos ver se esse cara compra. E quanto ele paga? Menos ainda. E se a gente for, lá em Tucson, caso você tenha, né, já a DLC, Blood and Wine, esteja avançado no game, tenha acesso a Tucson, vamos lá dar uma olhada, ver quanto aquele cara dá nessas peças. É como eu falei, pessoal. O melhor lugar... Ó, esse cara aqui, ó. O ferreiro grão-mestre, tá? O melhor lugar continua... Perdão. O melhor farm de dinheiro, ele continua, na minha opinião, sendo o das espadas, tá? E eu vou... Eu sei que vocês pediram bastante pra mostrar. Eu vou mostrar passo a passo como que eu tô fazendo essa... Esse esqueminha de sempre continuar fazendo o farm até na nova geração. Já mostro pra vocês em um próximo vídeo, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, meu amigão. Fala que você paga umas duzentinhas aí, vai. Se você pagar umas duzentinhas coroas, tá... Tá bom. Mano, paga pouco. Então, assim, o melhor, pelo menos, né, desses que eu testei... Depois, se vocês tiverem um cara que pague mais, vocês falem aí no comentário pra ajudar a galera, tá? Mas nesses testes que eu fiz até agora, o melhor continua sendo ali da Praça do Hierarca. E você pode farmar isso infinitamente. Lembrando que se você chegar naquele cara, vender uma quantidade absurda e ele não tiver mais dinheiro, é só você sair da tenda dele, da loja, da forja dele ali, meditar ali um dia que seja, tal. Na hora que você voltar, ele já vai ter dinheiro de novo, tá bom? Então é isso, pessoal. Tá funcionando na Next Gen, tá? E eu espero ter ajudado vocês que estão... Principalmente vocês que estão começando o game. Vocês já encontraram aí mais um lugar legal pra você poder farmar uma graninha, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, um Feliz Natal. Beijo no coração. Sucesso pra você e pra toda a sua família. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente! E aí E aí Amém.